Fala, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Parque da Cidade, em Brasília, pra testar o censo de alerta das pessoas quando o assunto é segurança digital. Bora! Opa, tudo bom? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui e queria testar seus conhecimentos sobre segurança digital. Ixi! Imagine a situação. Um atendente do Banco do Brasil liga pra você e diz que foram feitas compras não reconhecidas no seu cartão de crédito. E o pior, diz que foi tudo bloqueado. Aí a orientação é pra você ir até o caixa eletrônico e fazer um passo a passo que será enviado pro seu celular. O que que você faz? É... Tá na dúvida? Muito! Ó, ligou o sinal de alerta. Tá na dúvida? Ó, ligou o sinal de alerta. Ó, acendeu o seu sinal de alerta. O que que você faz? Primeiro eu vou desligar o telefone e ligar pro meu banco. Olha, ele é atento. Já sabe o que responder. Muito bem. Eu não iria. Se você ficou na dúvida sobre o que faria nessa situação, é sinal que você pode evitar um golpe. Se ligar e pedir os seus dados e o sinal de alerta ligar, já sabe. Na dúvida, procure o bebê. Bom saber. Olha, dessa eu não sabia. Bello! E aí E aí E aí E aí E aí